A CIDADE NO BRASIL O BRASIL Trava ele pra mim e vou jogar ele lá. Quando eu jogar ele lá, o que ele vai fazer? Ele vai levantar a perna de lá e vai jogar o peso dele todo pra cá. Isso. O que que eu vou fazer? Eu vou trocar a pegada pra minha mão que tá aqui e minha mão que tava abraçando a perna dele aqui vai vir, ó, no pé. No tornozeiro dele aqui. Eu vou trazer o tornozeiro dele pra dentro. O que que eu vou fazer agora? Eu vou jogar o meu quadril em direção ao meu joelho que tá aqui desse lado da guarda. Tá, agora. Fez o outro lugar? Tá voltado. De novo. Eu posso buscar direto essa raspagem, mas quando eu fico, fica mais fácil. Eu vou ligar ela tudo pra cá. Tá, ó. Quando ele braço, a perna vai jogar. Vou jogar um quadril do outro lugar, ó. Trouxe a pegada na mano, ele vai pegar o meu peito, tá? Porque ele corre pra ele dar minha agulha. Sem montagem. Tá? Agora, ó. Vou subir o meu palio. Quem tiver dificuldade de subir o palio num lado fechado, pode botar um pezinho no chão, se quiser. Tá? Aqui, ó. Dão o palinho. É vontade A pessoa ia pedir O meu filho Beleza? Vamos fazer a massa A pessoa ia pedir